Música Bem-vindos de volta e temos aqui a Eunice que vai falar sobre a Pixel Matters que foi fundada no Porto no final de 2013 e defende que a sua missão é facilitar a vida das pessoas em todos os lugares, todos os dias, cultivando uma cultura orientada para o design focada na solução de problemas e na criação de soluções, o X e o I. Obrigada. Olá a todos, bom dia. Antes de mais agradecer à organização o nosso convite. É sempre bom para nós conseguir partilhar um bocadinho do nosso dia a dia com vocês que a partida terão interesse na área de UI e UX, que é onde a Pixel Matters se foca na pretensa de design. O tema que nós vos trazemos hoje é de que forma é que nós na Pixel conseguimos criar um produto de sucesso, ou seja, a partir da sua ideia de um conceito inicial que um cliente chega até nós com um conceito, ou uma mera ideia, de que forma é que passando pelas fases todas evolutivas conseguimos chegar a um processo, a um produto de sucesso que realmente temos orgulho de mostrar, e que tem sucesso para com os nossos utilizadores. Para vos dar só assim uma rápida introdução, eu sou a Eunice, sou UI UX Designer na Pixel, em termos de background sou licenciada em Novas Tecnologias da Comunicação, na Universidade de Aveiro, não sei se alguém aqui a conhece. Olá, e sou de Santa Maria da Feira, nós somos do norte. Em termos de agenda, o que vamos falar vai ser, vamos falar um bocadinho da Pixel para vocês conhecerem o nosso contexto, os nossos valores, a nossa missão, depois sim, entrar naquilo que se calhar vai trazer mais sumo para vocês, que é o nosso processo de design, e acabamos com uma pequena revisão das ferramentas que utilizamos ao longo do processo. Então, a Pixel Matters é uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais, nós temos já há cerca de 5 anos, mais próximo dos 6 anos até, de presença no mercado. Somos uma empresa de desenvolvimento de produtos digitais, como eu disse, tanto desenvolvemos a parte de design como a parte de desenvolvimento. Porto, trabalhamos no Porto, não é? E trabalhamos com clientes de todo o mundo, por isso vocês já vão saber mais os pormenores acerca de quais são os nossos clientes mesmo. A nossa missão é simples, criar produtos dos quais nos orgulhamos que acabem por solucionar o problema de alguém, que está a utilizar esse produto em qualquer lado, a qualquer lugar. Afinal de contas, é essa a vantagem dos produtos digitais, não é? Podem ser acessados em qualquer sítio, e isso é muito gratificante para nós, conseguirmos ver que os nossos produtos têm sucesso e conseguem resolver problemas, que é para isso que eles existem, não é? O nosso escritório é no Porto, somos do Norte, não é? É na Baixa do Porto, em particular na Avenida dos Aliados. Aqui estão algumas fotos do nosso escritório. A nossa equipa é muito versátil, nós temos um grupo de UX e UI designers, não é? Um grupo de programadores que trabalham de muito perto connosco e uma equipa de project managers também. Neste momento somos, salvo erro, cerca de 6 designers. Somos 18 programadores, mais ou menos, e somos 4 project managers. Alguém aqui tem interesse, ou vê-se, como um designer de UI UX em específico? E gostaria de enverdar para essa área? Ok, só para termos uma noção. Pronto, nós estamos a contratar, por isso se vocês eventualmente, depois desta apresentação, e perceberem como é que nós trabalhamos, se virem como UX e UI designers, e acharem que se enquadra na nossa filosofia, esteja à vontade para se candidatar. Teremos todo o gosto. Em termos de clientes, a maior parte dos nossos clientes são dos Estados Unidos. Alguns deles têm as suas equipas de design e de desenvolvimento, mas a grande maioria chega até a nós pedindo estes serviços e encarando as nossas equipas como equipas integrantes deles próprios. e assim nós assumimos como realmente partners dos clientes. Nós trabalhamos com os nossos clientes e formamos uma equipa e não somos apenas uns prestadores de serviços. E é isso que nos diferencia um bocadinho do que pode acontecer em empresas que prestam serviços realmente só para clientes externos. Estas são algumas das... Alguns dos nossos clientes, alguns portugueses. A Leo Sandit é português. Farfetch também portuguesa. Entrando agora no nosso processo de design em específico e de que forma é que ele funciona, nós podemos encontrar aqui dois grandes grupos. Um que não é bem design, que antecede o processo de design, que é o processo de estratégia, em que basicamente é feita uma análise do briefing com as especificidades do projeto e uma fase de planeamento e especificação de tarefas, como qualquer projeto tem antes de realmente começar a ser trabalhado. E a nível design, estas fases aqui que mais à frente entraremos em pormenores. Em termos de análise do briefing, isto é algo que normalmente nós não fazemos, nós Pixelmatters, porque muitas vezes os clientes já chegam até nós com esta base, que podem ser questionários, entrevistas, análises de competidores. Visto que os nossos clientes são americanos, normalmente eles têm um público-alvo mais nessa zona e por isso é mais fácil para eles conseguir analisar isto e chegar até nós com essa informação, se bem que isto pode ser também um trabalho feito por designers quando o contexto do trabalho se o justificar. Então basicamente é sobre isto que nós trabalhamos inicialmente, numa fase UX, tendo esta informação disponibilizada e conseguindo perceber bem as necessidades do produto. Passando agora para a fase de planificação e especificação, isto também pode já existir do lado do cliente. Esta fase é basicamente ter a certeza de que nós conseguimos entender quais vão ser as pessoas que vão utilizar o nosso produto, a nossa aplicação, o nosso site, e definir todas as user journeys que podem existir no contexto em específico, bem como os cenários. Isto é importante, lá está, de ser definido antes das tarefas de design especificamente, porque realmente é a base sólida para nós conseguirmos trabalhar sobre isso quando entramos numa fase de UX, que é a fase que se segue. Aliás, flow maps é a primeira fase inicial. Os flow maps são basicamente uma estrutura de todo o flow do nosso produto. Estes podem ser mais detalhados e serem específicos para uma feature, ou seja, imaginemos que estamos a tratar do login e, neste caso, conseguimos fazer toda a navegação que um utilizador, ao entrar na aplicação, qual é o flow todo que ele vai percorrer até chegar ao processo de login, que é a nossa task final, como pode ser o flow map mais geral da aplicação, em que nós realmente cobrimos todos os casos e percebemos de que forma é que todas as features interligadas contribuem para a experiência geral da aplicação. É importante termos noção disso para depois conseguir especificar isso numa fase posterior, que é sim a fase UX. UX, como vocês sabem, é a user experience. Nós tentamos sempre, antes de entrar no UI, perceber quais são as necessidades do produto a esse nível e, por isso, tentamos perceber quais os componentes, quais as metáforas de interação mais apropriadas ao tipo de funcionalidade em que vamos trabalhar. Podem ser... Para isso fazemos wireframes. Estes wireframes podem ser de baixa fidelidade ou alta fidelidade. Depende muito da complexidade da task em que estamos a trabalhar. Se for uma task mais simples, em que não tenha muita dificuldade de entendimento, nós normalmente recorremos a wireframes de baixa fidelidade, em que simplesmente utilizamos uma ferramenta, que é o balsâmico. não sei se vocês conhecem. Alguém aqui alguma vez... Pronto, ok, ainda bem. Basicamente já tem os componentes e nós só temos que montar, digamos assim, para perceber de que forma é que o flow vai acontecer. em casos mais específicos, em que realmente a página já vai ter muito mais features e que é importante ter esse detalhe numa fase inicial, recorremos a wireframes de alta fidelidade. Estas aqui já fazemos no sketch, que é a ferramenta que nós utilizamos na Pixel para fazer o UI. E como vocês conseguem ver, são wireframes muito mais próximas do UI, digamos assim. Por isso já nos adianta que há algum trabalho nesta fase de definição de UX, que depois a UI vai ser reaproveitada e mais facilitada. Portanto, é normalmente uma questão de escolha fazer isto com um nível de fidelidade mais alto ou mais baixo. Entrando no UI, propriamente dito, é a fase que segue o UX, como eu estava a referir. Nós começamos a trabalhar no UI e na definição de look and feel numa fase inicial em que definimos os estilos, as coisas básicas que vão dar ao produto uma essência própria, não é? E estes são alguns dos projetos que nós temos vindo a trabalhar e são uns projetos bastante recentes. Vocês podem encontrá-los no nosso site. O Rubrico é um site corporativo. Nós fizemos um site corporativo para eles. É uma empresa bastante grande. É um dos projetos de maior dimensão que nós temos dentro da Pixel. É uma empresa americana, não é? Esqueçado será a dizer. A Legal Nature é uma web app, também americana. O Sandits é uma aplicação da iOS, onde os portugueses, nesse caso, é uma aplicação portuguesa, onde os portugueses podem encontrar restaurantes perto de si, ver as imensas, etc. É uma aplicação da iOS e ali no lado esquerdo, não dá para ver bem, mas é uma empresa, é o Faceis, que basicamente tem uma aplicação móvel da iOS e uma aplicação de Android. Nós fizemos as duas variações. O nosso site foi remodelado recentemente e vocês podem encontrar case studies muito específicas de cada uma delas, por isso, se vocês tiverem curiosidade, podem ir ver. Deixo-vos só com um vídeo da nossa remodelação do site para vocês verem o que é que mudou. Seleção Cheirinho, se vocês tiverem mais curiosidade em saber mais o que é 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 o que é. Se vocês tiverem mais sobre a Pixel e sobre os nossos casos específicos de trabalho, podem ir ao site, é pixelmeters.com, e tirar partido disso de forma mais promenorizada. Seguindo aqui a nossa lógica de fases, a fase que segue é uma fase de documentação, assim que nós temos o UI bem definido, o que nós fazemos basicamente é definir um design system. Este design system, uma fase inicial, é uma definição de estilos, um documento onde nós definimos quais os estilos base do nosso produto para que possam ser reutilizados daí para a frente. Isto ajuda muito a manter a consistência do nosso projeto, que é muito importante, e que normalmente se não for assegurada desde o início, podem haver inconsistências que devem ser evitadas. A nível de componentes, também fazemos um guia de componentes mais específico. Este guia é particularmente importante para definir todos os estados de interação de comportamentos específicos. Por exemplo, aqui o caso dos inputs, nós conseguimos definir os estados todos de over, active, empty state, outros elementos. Isto é tudo especificado neste tipo de documentos, que também facilita muito o trabalho depois para os programadores que conseguem ter acesso realmente a esta documentação e perceber todos os estados que existem sem ter que voltar a nós e perguntar olha, então como é que este elemento funciona? Vocês pensaram como é que isto deve ser? Nós, enquanto designers, temos essa preocupação de antemão pensar em todos os casos destes elementos. Entrando agora no design de interação, como o próprio nome indica, são especificações de design de interação, podem ser animações, interações com determinados elementos no nosso produto. Normalmente depende sempre muito do tipo de constrangimentos do nosso projeto, em termos de tempo, budget, etc. Nós podemos trabalhar mais neles ou menos. Para interações com um produto, por exemplo, sticky bars em determinado momento da navegação, tipo pequenas interações entre elementos, nós utilizamos o principal. Vocês conhecem alguém aqui? Pronto, basicamente é a ferramenta que nós utilizamos para esse efeito. Se forem animações mais específicas, de ilustrações, algo com uma importância mais preeminente na página que realmente precisa de mais trabalho e mais especificação, utilizamos o After Effects para esse efeito. Depois destas cinco fases de design concluídas, e antes de entrar na parte em que exportamos o nosso trabalho para desenvolvimento, há aqui uma etapa muito importante, que nós não nos podemos esquecer, apesar de não fazer parte do processo de design em si, que são as apresentações que fazemos aos clientes, a comunicação com eles. É muito importante. Nós fazemos estas apresentações de forma a conseguirmos explicar aos nossos clientes todas as escolhas que são feitas no design. E isso é muito importante, não só para conseguirmos manter os clientes envolvidos no nosso processo, elas já ocorrem com bastante frequência, sempre que nós temos um pequeno planeamento de alguma tarefa, em que o cliente está informado disso, nós depois de a concluir fazemos o mestre da apresentação. Isto é importante para manter o cliente envolvido e ele sentir que está realmente a trabalhar connosco e também para termos a certeza que realmente tanto nós quanto ele estamos na mesma página e conseguimos ser accurate no objetivo que temos para cumprir. Estas apresentações são normalmente feitas em inglês, até porque grande parte dos clientes são estrangeiros. Para isto, utilizamos estas ferramentas, o InVision, vocês devem conhecer para mostrar todos os links de design, todas as páginas, interações mínimas de navegação entre as páginas. O Basecamp é a ferramenta que utilizamos para as apresentações detalhadas, estas que eu acabei de descrever atrás juntamente com os links, ou seja, eles basicamente na apresentação têm todas as escolhas de design e no fim conseguem ter acesso aos links do InVision para comprovar tudo o que foi explicado. O Slack, na realidade, é a nossa ferramenta também dentro da Pixel para nós comunicarmos uns com os outros, sobre qualquer tema, temos imensos canais, mas é também através do Slack que nós comunicamos com o cliente para conversações em real-time, não é? Para conseguirmos tirar dúvidas mais rápidas, qualquer assunto, qualquer detalhe de design, que seja mais específico e mais rápido e que não necessite de tanto tempo e tanta especificação, é também no Slack que nós o fazemos. Fase final de design, vocês já devem estar à espera, é realmente a exportação do trabalho de design para desenvolvimento. Nós, enquanto designers, temos sempre a necessidade de manter os fecheiros de sketches limpos, ou seja, bem organizados, nomes bem definidos, isto também para garantir que qualquer designer que entre no projeto eventualmente consiga perceber facilmente todas as coisas que existem na página, que estamos a desenhar, ou no screen, neste caso. E assim, nós preparamos isso tudo, tentamos cobrir, tal como eu disse, todos os casos que são especificados no Style Guide para que seja evitado aquele back and forth mais à frente, que acaba sempre por existir, verdade seja dita, mas assim conseguimos minimizar esse esforço do programador de chegar até nós depois, mais tarde, e perguntar, trazer-nos dúvidas que realmente não foram pensadas. E lá está, exatamente do que eu estava a falar. Comunicação entre designers e developers ocorre facilmente e realmente é uma das coisas mais importantes que asseguram que as coisas aconteçam como devem de acontecer. Se o designer tiver alguma questão que não sabe eventualmente se algo pode ser feito, vai ter que o programador perguntar, isto está para fazer, não dá para fazer. Há uma comunicação muito fluente entre as duas equipas, nós não temos qualquer problema em ir ter com os programadores, e vice-versa. Os programadores também podem vir-te a connosco, olha, não especificaste isso, e nós aí tentamos arranjar uma solução rápida sem qualquer problema. Para isso, utilizamos o Zeppelin, que é basicamente uma ferramenta para a qual exportamos os nossos screens. Os programadores conseguem facilmente ter acesso especificações muito importantes para o desenvolvimento. São elas uma espécie de style guide que eles conseguem encontrar, que é obtido através desses designs para os quais fazemos upload. Ali, aqueles comentários podem ser feitos quer pelo programador, quer pelo designer, para especificar algo, para dizer, ok, isto vai funcionar desta forma. E ali de lá direito, são a forma como os programadores têm de obter assets específicos. Ou seja, eles, através dos nossos designers, dos nossos desenhos, conseguem obter já as imagens facilmente, SVGs, JPEGs, PNGs, o que necessitarem. E porque não é só o processo de design que importa, nós na Pixel seguimos uma metodologia agile, ou seja, basicamente, trabalhamos por sprints específicos de planeamento e normalmente fazemos cada iteração e lançámos-la para fora, conseguimos recolher feedback e trabalhamos sobre essa iteração. Às vezes que forem necessárias, até acharmos que o produto realmente está on point. Dito isto, todas estas fases, como que eu falei até agora, resultarem e forem e trabalharem em conjunto, nós conseguimos garantir realmente que um produto tem sucesso e agradar o cliente, que é sempre um dos nossos objetivos. Aqui em jeito de recap, ferramentas de design, as de cima, basicamente a primeira, o lado balsâmico, onde nós fazemos wireframes baixa fidelidade, sketch para fazer wireframes de alta fidelidade ou design, em particular UI, o Zeppelin é a ferramenta que usamos para exportação do nosso trabalho para desenvolvimento, ferramentas de definição de interação e animações, principal e after effects, InVision para mostrarmos o nosso trabalho aos clientes, base camp, comunicação escritas para clientes, documentação também, se necessário, interna dos projetos, e o Slack para comunicação real-time, entre nós, entre os clientes também. E uma coisa muito importante dentro da Pixel é o facto de nós, que já referi aqui durante a apresentação, é o facto dos clientes realmente serem muito importantes para nós e nós funcionarmos como uma extensão deles, ou seja, não somos os primeiros prestadores de serviços, mas gostamos sim de trabalhar com eles, ou seja, não para eles, mas com eles e este é um dos nossos modos para conseguirmos garantir que as nossas relações funcionam bem, funcionam de forma saudável e tornam-se relações duradouras. e porque não só os Pixel importam para nós, nós anualmente fazemos um retreat, normalmente no verão, que dura cerca de três dinhas, que se chama Team Matters. Vou-vos deixar aqui com o último do ano passado, para vocês terem noção. e para vocês terem noção. e para vocês terem noção. E pronto, volto a deixar a nota que nós estamos a recrutar, por isso que vocês, depois disto tudo, acharem que sou uma boa feat, candidatem-se, teremos todo o gosto de eventualmente vir a trabalhar com alguns de vocês. e obrigada. Se tiverem alguma pergunta, alguma questão que possa responder? Acho que podes falar daí, não sei. Qual é que é o grande objetivo da Pixel? ou o paróquia? Qual é a cena que mais uma decisão não conseguir? É sim, acho que o nosso grande objetivo é conseguir solucionar os problemas dos nossos clientes. E se nós conseguirmos isso, e se os resultados dos produtos que nós fizermos forem satisfatórios, conseguimos realmente sentir satisfação nesse sentido. Não sei se a tua pergunta é diferente deste modo, se nós estás a perguntar algo mais específico ou... ou seja, se tem alguma coisa ambicionada para criarem algo mais para vocês? Nós já tivemos um produto interno, que foi o Finta, que era uma aplicação móvel, que entretanto, que teve sucesso, mas entretanto, findou, porque não tínhamos tempo para alimentá-la com estes projetos todos. Então, sim, nós já tivemos essa experiência, mas, tendo em conta o volume de projetos que vamos tendo, não temos tempo para pensar em algo nosso. Acho que foi por esse motivo também que o Finta foi deixado um bocadinho de lado. Não sei se respondi à tua pergunta. Tem mais alguma questão? Querem ver o site? Antes de mais, queria agradecer, porque, primeiro, eu quero ficar no processo e para os alunos, temos também de estudar, mas também de estudar. Algumas estudamentos, temos de estudar, trabalhar para administrar a escola, por exemplo, os projetos, porque são a tomar. Pois, pois, eu percebo. É muito importante. Por isso. É sempre um problema que nós temos nessa, nessa preparação para o mercado, por parte, nós chegamos com os projetos sem ser um grupo de alunos, que é para ser mais utilizado para os clientes. Nós ficamos sempre muito contentes quando as empresas, aqui, no conforto de Portugal, trabalhar para mercados internacionais. e ficamos sempre com eles, como é que se processa com eles? Como é que pode ser que vocês possam iniciar em mercados internacionais e depois é ser boca a boca? Claro que sim. Claro que sim. Como nós costumamos dizer, o marketing de boca a boca é, tipo, o melhor marketing que nós podemos ter. Realmente, a Pixelmeters, neste momento, tem estado um pouco parada a nível de marketing, porque, realmente, chegam muitos clientes, até nós, a nível internacional, que foram referenciados por algum cliente, também, americano. Ou seja, basicamente, começou o primeiro projeto que foi feito, acho que foi até para... Também não foi português, o primeiro projeto da Pixel. E eu acho que cresce um bocado a partir daí. Ou seja, quando o produto sai para o mercado e é bem sucedido, e as pessoas conhecem-se, acaba por ser sempre feita a referência boca a boca. E acho que essa é a forma como grande parte dos nossos clientes continuam a chegar até nós. Basicamente é isso. ou seja, essa parte de trabalhar com clientes estrangeiros foi opção da empresa logo ao início ou foi apenas uma coincidência? Ou seja, vocês são de boca em boca no estrangeiro, mas em Portugal como é que estão as relações com as empresas? É assim, basicamente, eu acho, eu não sou a melhor pessoa para falar desse assunto, não é? Mas, da noção que eu tenho, acho que isso acaba por acontecer, porque Portugal não consegue basicamente, podes falar? Sim, se calhar o Góis consegue falar melhor sobre a sessão. E, efetivamente, nós da mesma forma que a Nebula, nós procuramos atacar um mercado de qualidade, acima de tudo, não tanto no barato, qualidade e velocidade. Assim sendo, e naturalmente, acabamos por ir para o mercado norte-americano que é aquele que tem capacidade de pagar. Não se trata mais do que isso. Exatamente. Exatamente isso. Respondeu? Sim. Eu acho que, basicamente, ainda é uma área que está em muito crescimento, ainda não é muito valorizado. ainda não estamos lá nesse nível. Mas, acho que é toda uma questão de evolução, e nós esperamos mesmo conseguir ter mais clientes portugueses, como é óbvio. Mais alguma questão? Acho que não. Obrigada, então. Aplausos. 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 Aplausos.